Olá traders, terça-feira, 2 de junho de 2020, aqui quem fala é o Danilo Análise da Técnica, iniciando a análise do fechamento do pregão, programa diário que eu apresento no canal da Capitalizo, onde eu monto com vocês cenários especulativos de curto prazo, de possível movimentação de alta e de baixa nos mercados internacionais e no nosso mercado interno. Quem assistiu ao vivo e gravado, aí deixe seu joinha, seu like no vídeo, e a galera que assistiu ao vivo, se quiser alguma análise, tiver alguma pergunta, é só fazer no chat do YouTube, tá certo? Só um pouquinho aqui, ah, beleza. Quem busca produtos de especulação na bolsa, na Capitalizo a gente tem o Full Trader, vai no site capitalizo.com.br, produtos Full Trader, lá tem as informações do produto, produto aí completo para especulação, tem operações diversas aí, né, para vários perfis, Day Trade, que é a operação que se iniciar no mesmo dia, Swing Trade curto prazo, Position curto-médio prazo, rastreador longo prazo, Long Short, opções, qualquer dúvida aí, entre contato aqui com o pessoal do atendimento, eles tiram as dúvidas com vocês, tá certo? Então é isso, vamos começar pelas análises. O mundo todo em tendência de alta no gráfico diário, iniciando tendência de alta no gráfico semanal, segue subindo sem parar, e a gente está indo na onda, sendo que o nosso mercado aí estava bem defasado, bem defasado, demovendo de alta comparado a grande parte dos mercados internacionais. Então nosso mercado subindo forte, né, devido aí puxada do mercado internacional todo, o mundo em alta, né, o mundo todo subindo, e os nossos bancos estavam totalmente atrasados, hoje puxaram bem, nosso índice segue subindo sem parar. Rally de alta, né. Petróleo subindo mais 4%, mercados americanos, as pequenas subindo 0,8%, Nasdaq 0,5%, Dow Jones 1%, puxou agora no final do pregão, puxaram os mercados americanos, que puxou o nosso mercado bem no finalzinho aí do mercado à vista, bolsas na Ásia todas em alta, Reino Unido subindo 0,87%, Alemanha subindo hoje quase 4%, ontem estava fechada, então ela está precificando alta de ontem e alta de hoje, né. Então tudo em alta e a gente em alta, obviamente. Obviamente não, né, às vezes a gente descolava, agora a gente está aproveitando finalmente o movimento de alta do mundo. Então para o gráfico aqui, mercados americanos, índice Dow Jones tendência de alta, né, se for uma grande bandeira de alta no semanal, alvo final seria topo histórico, voltar tudo que caiu. Curto prazo, tendência de alta, rompendo topo aí, pode formar mais uma bandeirinha de alta para continuar esse movimento de alta, sem sinal de topo, né, expectativa de mais altas para o Dow Jones. A Nasdaq aí já subiu tudo, né, movimento em V, devolveu, está no topo histórico de novo, não existe crise para a Nasdaq, né, só caiu porque o mundo todo caiu. SP500 tendência de alta, sem sinal de topo, Alemanha tendência de alta, subindo reto, também pode ser uma grande bandeira de alta no semanal, tendência de alta, Londres que está um pouquinho mais fraco, tendência de alta, rompendo o máximo de hoje aí, confirma. Petróleo devolvendo boa parte da queda, né, da tendência de baixa do mensal e semanal, segue firme tendência de alta, sem sinal de topo, petróleo negociado em Londres, petróleo e os Estados Unidos também, tendência de alta, segue firme e subindo. As commodities foram o primeiro passo para a tendência de alta nos mercados mundiais, foi quando marcou o fundo nos commodities, mercados mundiais ensaiaram subir. E o nosso mercado, pessoal, nosso mercado, tendência de alta, já pegando o alvo aí, então, subiu reto, todas as correções laterais, quase 100% dos ativos, as correções são laterais, nenhum ativo fez pullback, tem ativo que não parou de subir, já subiu 60% do fundo marcado pelo dia 15 e dia 18, só um pouquinho aqui, se eu consigo parar esse barulho aqui, só um pouquinho aqui, pessoal. Beleza. Então, vamos lá. A bolsa, então, marcou fundo lá no que é dia 15 e 18, desde lá sobe sem parar, né? Eu comentei para vocês aqui nos fechamentos, as bandas estão, eu vinha comentando todo esse movimento lateral, bandas fechadas, no momento que fizesse um pivô romper por um dos lados, poderia ser um rally, está acontecendo esse rally, sobe sem sinal de topo, sem correção. O máximo que ele fez, aí o índice, foi uma correçãozinha lateral semana passada e segue subindo reto, rally de alta, então, sistêmico, até tijolo está voando, né? Então, tendência de alta, sem sinal de topo, chegando no primeiro alvo, próximo alvo aqui é a região de 93 mil pontos, a primeira região já pegou, que é o 91 mil pontos. Então, ficar de olho nessa região para formar um possível topo no Ibovespa, é o que eu estou de olho. Então, Ibovespa, tendência de alta, sem sinal de topo. No semanal, fez a bandeira de alta, né? Sinal, segue firme. Seguir subindo esse rally de alta sem correção, rompendo a região de 91 mil pontos, depois de 93 mil pontos, alvo final seria 100 mil pontos dessa primeira pernada de alta. Não duvido voltar tudo reto, já caiu tudo reto, pode voltar tudo reto também, né? O índice futuro também, segue subindo forte, tendência de alta, rally de alta, chegando próximo do alvo, alvo aí antes da fronteira do gap, região de 93 mil pontos, alvo para o índice futuro. Dólar, então, na mão contrária, hoje faz um pivô de baixa. Dólar caiu reto, não teve correção, também correção lateral no tempo, que é o que o mercado vem fazendo mais ao longo desse ano inteiro, em todos os tempos gráficos, todas as correções são laterais. Já raros pullback em suporte ou resistência. Pivô de baixa, próximo alvo, região aqui de 5 e 100, tá? Pivô de baixa no dólar. Confirmando aí, inicia a tendência de abaixo no diário. Juros, daí 25, tendência de baixa, tá perdendo o fundo, a expectativa é demais, hein? Milho. Pivô de baixa, tá? O milho é um pivô de baixa, agora quem quiser vender, dá para vender, alvo final lá na região de 41, tá? Milho, tendência de baixa. Boi. Tendência de alta, mas não tem compra, né? Vai subindo de escadinha, conta gotas, tá certo? Dá uma olhada aqui na posição dos gringos no nosso mercado. Então, não tem os dados do fechamento do mês de maio, né? Os gringos, a princípio, fecharam o mês de maio com saldo geral do mês de maio vendido, 6 bi no Brasil, e estão levemente vendidos ainda neste mês na BMF, praticamente 0 a 0, né? E os gringos no dólar, vamos dar uma olhada aqui no saldo, no dólar os gringos estão levemente comprados, e o, nesse novo contrato, né? O institucional no Brasil está levemente vendido, que é os dados do dia 1º, tá certo? Então, realizado aí os comentários. Passar aqui os resultados de hoje, day trade, o índice hoje, ação, tá? Foi um dia difícil pra mim, porque quase todos, 100% dos ativos, abrirem todos em gap de alta. E como eu geralmente chamo call de 15, né? Porque eu faço tudo, não faço só uma coisa, né? Então, a maioria dos ativos que deram call de 15 falharam, ou ficaram laterais. E aí era operar 5, e o que subiu, mais uma vez, não teve uma correção, né? Sobe reto e cai reto. Então, tentei algumas operações, o que salvou no dia foi CSNA 3. Fechamos o dia com 2,7 de gain, tá ótimo. O índice, mais uma vez, o melhor trade foi só 1. Aí, depois eu levei uns violinos, movi no lateral, a gente acertou no final do dia, que salvou no 0x0, aí, tá? E o dólar, acertamos bastante, né? Com os RPs, deu quase 50 pontos, né? Sem RP, quem fez, deu mais de 50 pontos. Então, vou só comentar o entrada aí pra quem opera. Qual que é a dinâmica do nosso mercado? Vai embora, acabou tudo mesmo. Nosso mercado é o quê? Não tem correção em nenhum tempo gráfico, tá? Tudo é lateral. Olha essa subida do índice, nem na média corrige. As médias, sinceramente, eu ignoro, não olho mais. Só serve pra base mesmo. Então, a gente iniciou a tendência de alta naquela sexta, né? Do vídeo do Bolsonaro. Subiu sem parar, lateralizou e, de um fundo, sobe sem parar. O máximo que ele faz é ficar lateral. Ontem ficou 3, o dia todo lateral, depois subiu. Hoje também, agora, no final do dia, subiu porque lá fora disparou. E segue subindo depois que encerrou o pregão à vista, infelizmente. Eu encerrei a sala antes e tá dando todos os meus alvos sem nenhuma oportunidade. Tendência muito forte, né? 15 do índice. Também, melhor compra foi ontem de fundo lateral. Sobe reto, tudo é lateral. Hoje deu uma compra e deu uma compra que quem fez no final do pregão, quando encerrou o mercado à vista. 5 hoje do índice. Pá, pegou meu alvo lá. Mais uma vez, a única compra boa, de verdade, que deu foi aqui. Eu não quis dar porque, nesse momento, o mercado lá fora vinha caindo. Quem fez deu 1.000 pontos. Passou o dia lateral e aqui começou a brincadeira de ficar destopando, né? Tentei uns trades aqui, aqui eu fui violinado. Entramos aqui, fui violinado. E reentramos aqui, eu estopendo espadamente aqui nessa região. Quem ficou vai dar 1.000 pontos de alvo. Provavelmente amanhã vai ser mais um dia difícil, porque já tá subindo tudo agora, depois que encerrou o pregão à vista. Tá indo pegar todos os alvos lá. Pimba na gorduchinha. Tá indo lá pegar o alvo, né? Então, deu um trade técnico. Mais técnico foi esse final do pregão. 725, qual que eu dei. Encerrei antes. Tá dando já 600 pontos. Quem fez barra a barra foi estopado com 300 pontos. Tá? Então, antes futuro... Deu dois trades bons só. Depois que anda, passa o dia lateral, né? O dia lateral. Então, amanhã ficar de olho, na minha opinião. Se abrir em gap 92 mil pontos, ficar de olho pra vender. Pra vender. E deu um trade aqui, na verdade, também de single bar quem fez. Que é um padrão aqui, dá pra entrar atrasado. Pra pegar um trade atrasado. E não para de subir, porque lá fora subiu. Vamos ver amanhã como é que o mercado acorda, hein? E o dólar, pessoal. No 60, também é tudo lateral, né? Não tem uma correção em nenhum. Só cai. Cai e para, né? Que opera 60. Eu não sei como é que estão entrando nas operações. Na verdade, tem que entrar de um dia pro outro. Que é a melhor trade que tá dando. Tudo é lateral, ó. Ontem se não virar a tendência. E hoje cai reto. Cai reto e não tem correção, né? Eu fiz essa projeção de alvo. Pegou meu alvo, que era 220. Praticamente ceou o dia. Passou o dia lateral. Próximo alvo pra amanhã ainda. 160 se cair pelos 60. 15 também é mais outro tempo gráfico. Então o dólar, o mercado todo tá assim. Não tem correção. Depois que anda, é o dia todo lateral. O dia todo. Então deu só uma venda no começo do dia, quem acreditou. E fim de dia, né? Pra quem opera 15. Mesma coisa do índice. E o 5 também não é muito diferente. É o mesmo padrão gráfico. Mesmo tipo de movimentações. Abriu em gap de baixo. Deu uma venda técnica aqui. Eu antecipei nos 2 minutos aqui. Deu o pivô aqui quem fez. Deu a venda aqui que eu chamei. A gente encerrou. Eu não lembro bem por aqui, né? Que era meu alvo de 5. Aí tinha esses alvos de 15. E aí passou o dia lateral, como sempre. Porque não pegou os trades mais longos lá, melhores. Aí ia ficar nessa lateralização aí. Acertando o topo e fundo. Deu uma venda aqui que até pagou o risco, né? Eu acho que eu tentei uma venda aqui que deu 10 pontos. A gente foi estopado. Agora caiu porque o índice subiu. Tá? Correlação inversa. Tá? Então comentado aí. Entradei do índice do dólar. E eu encerrei a sala. O índice não vai parar de subir. Né? Aí fica de olho amanhã, né, pessoal? Se abrir em gap. Na minha opinião. Fica de olho pra vender 92. Chegar aos 92, 93 mil pontos. Operar vendido no índice. Pra pegar a virada de tendência. Porque ele não vai corrigir, né? Sinceramente não vai ter correção. Tu vai ter que acertar topo aí agora. Pra pegar a trade longa. Vamos ver. Vamos ver como é que acorda o mercado amanhã. Tá? Então vamos lá pro YouTube. Quem quiser análise a solicitar. Ou tiver uma pergunta eu respondo. Boa tarde, Otávio. Daniel, boa tarde. Pé de gol e CVC. Essa é outra característica do mercado. Tu tem que antecipar. Se tu não antecipa, fica caro demais. Tá? Quem não antecipou gol. Todos os melhores trades foram lá dia 15. Infelizmente. Infelizmente por quem não pegou. Que nem eu que não opero fundo. Começar a operar só fundo. Vou mudar as estratégias, hein? Quem não antecipou ontem gol. Ficou de fora. Ou comprou hoje na abertura. E agora é uma compra absurdamente cara. Quem quiser um pivô de alto. Comprou esperando a máxima de ontem. Stop mínima. Comprou esperando a máxima de hoje. Desculpa. Pivô de alto. Stop mínima de ontem. Um stop de 23%. Quem antecipou parabéns. CVC é outra. Estava na minha lista de compra hoje. E infelizmente fiquei de fora. Eu não entro mais. Quem quiser comprar. Comprou a superação da máxima de hoje. Stop mínima de ontem. Stop de 27%. Para curto prazo. Mais um ativo que não corrige. Mais um ativo que tem que comprar lateral. Algum momento que comprar esse movimento lateral amplo. Hoje para mim teria a compra rompendo a máxima. Infelizmente mais uma vez. Abra em gap. Mais uma vez. Difícil entrar. E provavelmente. Se CVC e Gol fizer o movimento que todos os ativos vêm fazendo. Não vai ter correção. Então quem quiser é aceitar esse stop gigante. É uma compra que dá para quem quiser tentar não estar errado. Boa tarde. Jennifer. Daílson. Boa tarde. Tris. Aí todos os ativos é essa batida. Tris é a mesma coisa. Lateral. Agora um pivô. Comprou a superação da máxima de hoje. Então stop tem que estar no mínimo. Na mínima de ontem. Stop deu lá embaixo. 16%. Então pivô de alta. Para iniciar a tendência de alta. Quem antecipou de novo. Como eu falei. Comprou a boa do mercado inteiro. Foi dia 15 lá. Se vocês olharem dia 15. Esses fundos aqui não estão claros. Candle sem volume. Desde lá os ativos não param de subir. E não corrige. Então quem comprou hoje foi o rompimento. Agora compra a superação da máxima de hoje. Stop mais técnico lá embaixo. 703. SQ3 vamos ver. Mais uma que acertar a lateralização. Quem comprou foi ontem. Foi ontem. Tentando virar a tendência. Você pode fazer que nem todos ativos. Vem fazendo. Todos não. Quase todos. Não vem respeitando o topo complexo. Nada. Sobe reto sem parar. Porque é sistêmico. Movimento sistêmico. Difícil comprar aí. Mas quem quiser não está errado. Stop é no mínimo. 19,11. Boa tarde Leonardo. CNTO3. CNTO3. Micropivô de alta. Dentro do movimento lateral. Quem quiser compra aí. Só que tem que cuidar dessa resistência. O stop. 27,67. Infelizmente. 1720 pontos do índice. Achou de bola aí cara. Parabéns. Eu infelizmente. Hoje pegamos o dólar. Apanhei do índice. Porque eu não aceitei. Esse candle aqui. Não aceitei esse candle. Por causa que lá fora estava caindo. E eu não quis ir contra o mercado lá fora. E aqui. Comprei. Mas já encerramos ali. Ontem sim. Ontem era para ter feito 3 mil pontos no índice. Todas as minhas compras deram alvo. Todas. Comprar aqui. Comprar aqui. Comprar aqui. Comprar aqui. Comprar. Nem lembro mais. Mas todas as operações eu teria feito uns 3 mil pontos. É isso aí. Parabéns cara. Parabéns. Luciano Petos 4. Petos 4. Ó. Puxaram tudo no leilão. Né. Por isso que a gente subiu. É. Não tem compra. Né. Eu falei pra vocês. Eu estava. Eu estava com dificuldade de achar um ponto de compra. Porque todo dia abertura em gap. Só movimentos laterais. Né. Grande par mercado. Só isso. Ontem deu compra. Quem quis. E agora não tem mais compra. Vai lá. Fechar gap. Eu ficaria de olho no seguinte pessoal. Quando o Peto fechar gap aqui. E os bancos. Se der acionado de topo. É operar vendido aí no índice. Simples assim. Agora não tem mais compra. Quem está comprado. Stop. 19. 14. Natália. Vale. Deu compra. Aqui. Né. Isso aqui eu comentei pra vocês. Né. Lá no dia 28. Deu compra. Agora não tem compra. Está comprado. Administrar stop. Tá. Tendência de alta. Buena Saulo. Vi a vareja acabou. Essa é uma aí que não vai dar oportunidade. Já devolveu toda a queda do coronavírus. Mais uma que sobe reto. Estopa a violina. E era comprar lateralização na minha opinião. Abra em gap. Todos os dias abertura em gap. Os trades que estão andando de verdade bons estão abrindo sempre em gap. E aí tu fica de fora. Se tu não compra na abertura acreditando que seria um gap de fuga. Todos os alvos não tem mais compra. Marco Polo. É um pivô. Dá pra comprar. Stop mínimo é de ontem. Tá. Dá pra pensar numa compra. Só tá ciente que tá dentro desse movimento lateral. É que eu comentei que quase nenhum ativo vem respeitando. O IBR 13. Esse aqui eu comentei na semana passada. Já era, né. Foi compra aqui, né. Sexta alguém pediu aqui. Eu lembro. E aí mais uma vez. O trade bom é o que? Lateral. Acerta fundo lateral. Passou. Agora não tem compra, né. Se eu lembro que eu comentei sexta. Alguém pediu aqui. A Gabor. Quem comprou lateral. Mais uma vez. Parabéns. E agora é um pivô de alta. Com prosperação da máxima. Stop mínimo é de ontem. Só que tem o topo logo acima. E os stops salgados. Nenhum stop baixa de 10%. Esse stop é de 17%. Quem quiser compra. Compra de pivô. Bepac. Leonardo da 11. Nem sei se existe a 4. Se existe a 4. Não dá pra operar. É a 11. Essa é outra. Não tem correção. Melhor trade também foi lateral. Sobe reto sem corrigir. Compra lá. Quem comprou é todos os alvos. E eu acho muito caro. Não faria nada, hein. Só quem comprou movimento lateral. Mal tocou na média de 9. Foi comprar ontem. Hoje rompimento. Agora não tem mais compra. Todos os alvos aí. Curto prazo. Ficaria de fora. Enfer. Boa tarde. Cognini. Mais um violino pra minha coleção. Mais uma vez. Que dá certo a fazer preço médio nesse mercado. Eu fiz uma compra aqui. Eu fui estopado aqui. E sobe 40%. Já eu acho. 36% sem nenhuma oportunidade de entrar. Depois disso pra mim, né. Porque a compra era ali embaixo. Não corrige. Não vai ter correção agora. Eu não faria nada aí. Com certeza. Só quem acertou o fundo. Ou comprou aqui onde eu comprei. Fui estopado aqui. Tinha que ter reentrado aqui. Eu não quis reentrar. Aqui eu achava caro já. E é isso. Quem pegou, pegou. Quem não pegou. Agora vai ficar difícil. Vai, Nibol da tarde. Boa tarde. Tecniza. É um pivô de alta. Em cima da resistência. Todo setor eu acho aí de imobiliário. Que tem o mais atrasado agora, né. Atrasados, atrasados. O atrasado era o financeiro. E hoje ele fez a parte dele. Ontem fez a parte dele. Hoje de novo. E agora o mais atrasado de todos é esse setor, hein. Melhor compra, só que acertou o fundo. Eu não falei. Assim, tá em cima de resistência. Quem quiser comprar, compra isso. Top no 0,70. Tá? Adson pergunta por que a Magalu caiu. Caiu porque ninguém quis comprar e todo mundo queria vender. Tá? Magalu já deu todos os alvos possíveis. Assim como via varejo e outros ativos. Então o pessoal tá preferindo ir pra ativo que não tá caro. Tá muito caro esse ativo. Basicamente é isso. Tá? A maioria das compras dela foram tudo lateral. Esse micro pivô aqui. Aqui. Aí tu é violinado lá no Moro. No fato do Moro lá. Aí compra lateral de novo a melhor. Deu alvo, né. Semana dia 26 lá. Deu alvo. E agora não tem entrada. E se fizer um sinal de fundo nessa região. Dá pra pensar em compra. Agora não tem compra. Tá? Renato Tupi. Tecnismo já comentei. Tupi foi compra hoje. Agressiva. Rompendo o topo. Stop aqui embaixo. Quem quiser. Superação da máxima. Daí dá pra botar stop aqui na mínima de ontem. É um pivô de alto. Tá? Tecnismo já falei. Humberto pede o IBR3. Já deu o que tinha que dar, né. Já foi. Pegou o alvo ontem. Tem a média de 200 pra atrapalhar. Próximo alvo 0,94. Aí não tem mais compra. Só se corrigir. Grande parte dos ativos. Só se corrigirem. Semanal não tem alvo também. A tendência é de baixa ainda, né. Se ativa a tendência de baixa semanal, mensal. Todos os tempos gráficos. Todos os tempos já tirando do diário que virou, né. Obviamente. É. Deixa eu pegar o fino aqui. Tendência de baixa no semanal. Testando resistência aí. Tá? Próximo alvo 0,94. Munir. Via Varejo. Já falei. Bepaque já era. Via Varejo também. XPML 11. Curto prazo não tem mais compra elas, né. Só se corrigir. E pelo jeito aí, pelo... Que o mercado vem mostrando correção. Tá difícil. XPML 11. Só que acertou fundo também. Mais uma vez, né. O ativo não corrige. Acertou fundo. Foi lá dia 15. Quer ver? Todo mercado foi lá. Isso aí, ó. Dia 15 compra. Agora não tem compra. Se corrigir tem compra. Se não, já era. Ficar olhando. BR Malls. Lateral. Essa é outra que é acertar a lateralização, tá. Que é o que grande parte do mercado vem fazendo. Tu aguarda um pivô ou compra aí. Stop mínima de sexta. Tá? Ou tu aguarda um pivô. Stop 9,45. Azul foi comprar ontem. Não vejo mais compra. Também antecipar. Eu antecipei ontem. A Gol andou melhor. A Azul tá mais truncada, mas... Bom, eu vacilei. Não prestei atenção na Gol, na verdade. Não tá na minha lista. E foi comprar ontem. E de novo abri em gap. E de novo fica difícil a entrada, tá. Tudo é antecipar na minha visão. Grande par mercado é antecipar. Porque no outro dia abri em gap. Eu não compro gap ainda. Que fica o stop caro. De ontem pra hoje abriu com gap de 3%. Pra mim, eu fico de fome. Não tem mais compra aí. Quem tá comprado, por enquanto, o stop é 14 por ali, tá. Dá pra entrar em Gol, tá melhor. Só que o stop lá é de 20 e poucos por cento. Em 1.003, vamos ver. 1.003 mais uma, que era lateralização, melhor trade, né. Foi compra aí de pivô, né. Semana passada. Quem tá comprado, traz o stop pra cá. 13,20. Eu vou esperar um pullback. Se o mercado não fizer pullback, eu fico de fome. Tá tudo muito caro, tudo muito esticado. Tá quase chegando na hora de cair aí. Bepam. Essa é a outra que, infelizmente, não vai dar oportunidade agora. Mais uma vez. Pra mim, na minha visão só, que acertou compra dia 15. Já subiu aqui uns 40%. Compra de um fundo, 50%, né. E não teve correção, então eu fico de fora. Aí, com certeza, não tem compra, pessoal. Aí é candle de fim de movimento. Pode subir mais, pode. Mas a grande chance de vocês aí acertar um topo e sentir uma dor de estômago se esse mercado aí voltar pra cá, tá. Então, compra boa, só quem acertou fundo aqui. Aí, no meio do caminho aqui, eu não vi nada, assim, claro, tá. Tecnicamente, aqui é difícil comprar porque tem uma resistência acima. Mas, na verdade, tudo deu certo, né. Quase tudo deu certo, hein. Quase tudo deu certo. Mesmo quem não comprou aí... Mesmo esses trades onde não tinha espaço pra subir. Eu vejo que é dinheiro no bolso. Positivo também não vai dar oportunidade agora. É dinheiro no bolso. Mesma historinha aí de... Bepa. Mesma historinha de Bepa. Dia 15 lá, quem comprou ficou comprando fundo aqui. 15, 16, 17, 18. Aí, aqui, muito caro, em cima de Alvo. Eu não faria nada, tá. Otávio diz, vaquinha, procura. Não, eu dei uma ajeitada nele, tá. Passou o dia todo quietinho aí, agora, no final, que ele quis se manifestar aí. É que se eu botar pra manutenção e ficar dois dias sem... Se for dois dias sem computador, é ruim, né. Por enquanto, vamos assim. Fala, Mário. Valeu aí. Magalu, eu já comentei, né. Se deixar um sinal de compra naquela região, ele dá pra comprar. IVVB11. Esse aí só sobe reto, né, eu acho. Vamos ver aqui, faz tempo. Ah, essa e-share aí é IVVB11, né. É encerrar, tá, na minha opinião. Lateralizou. Pode estar armando o ombro, o ombro, o ombro pra virar a tendência. Já deu os alvos. Pode ser um grande ombro, o ombro, o ombro. Eu estoparia a posição, hein. Estopo por fundo, se não estopou ainda, 170 por aí. WEG no diário, não vejo nada, é claro. Só que acertou o fundo de novo, no diário não faria nada. E Betol não faria nada também. Lateralizou de vez. Já tava lateral de vez, né. Já tava lateral de vez. Eu fiz uma compra aqui, eu fui estopado aqui. E no momento faria nada. Azul, Aaron, já comentei. Bruno, boa tarde. BKBR. Também não vejo compra aí. Muito caro. Não vejo sinal gráfico. Mais uma vez, só quem acertou o fundo lateral. Abri em gap de alta. Não tava errado comprar aqui, mas olha... Eu não gosto de comprar isso aí, porque acontece... Geralmente acontece isso. Grande maioria das vezes acontece isso aqui. Na minha opinião. Quem tá comprado, estope mais seguro aqui embaixo. 9 e 16. Se fizer um pullback aqui, tem compra. Nossa, assim fica caro demais. Bruno, TOTS. TOTS é lateral. Tá no ponto de compra. Esse é um ativo que é aceitável a compra. Porque pode tá fazendo uma bandeira. Deixou um quendo comprador sexta passada. Tá na região de compras. Top 19 e 20. Tem que romper aí. 22, 21 e 50 pra entrar em tendência de alta. E gafisa, vamos ver. É um micro, micro pivô de alta, né? Micro pivô de alta. Quem tá comprado, traiu isso só pra cá. 4, 13,90. Lucas, essa é PR4. Esse é um dos exemplos de alguns desses ativos que não dão oportunidade alguma e dificilmente vão dar agora. Pra esses ativos dar alguma oportunidade, vai ter que corrigir, pessoal. Por que eu falo vai demorar pra dar alguma coisa? Se der, tá? Porque vai ter que deixar um candle de venda, vai ter que corrigir uns 3, 4 candles, deixar um candle de compra. Isso aqui é uma semana, né? É uma semana pra dar compra. É só fazer um cálculo simples. Então, por isso que eu falo. Grande parte dos ativos andaram e não tem mais compra agora. Absurdamente caro. Sem sinal, sem chance de entrada agora. Não tem de botar stop. Foi compra lá dia 15 e 18. Um fundo sem volume. Num fundo não tão legal. Mas aqui o mercado marcou fundo e definiu o que é subir. Então, subiu tudo de uma vez só. Não tem mais compra. Só que acertou o fundo lá dia 15. E agora, como eu falei, só se corrigir. Na minha opinião. Agora não tem compra. Esse ativo. Toto se eu comentei pro Bruno. E Zetec, essa é outra aí, né? Daria pra tentar, tá? É um pivô de alta na resistência. Stop em mínimo de ontem. Compraspiração da máxima. Stop em mínimo de ontem. Só que cuidado que tá na resistência, né? Tá? É um pivô de alta. Azul já comentei. Carlos Agabal já comentei. Gafisa também. Petra 13 é mesmo que a 4. Foi compra lateral de novo, né? Lateral. Quem acertou alguma lateralização? Lateral. Quem acertou alguma lateralização? Lateral. E lateral. Foi compra ontem. Agora não tem compra. A alva é fechar gap lá, né? Se for fechar gap. Vale, Bruno já comentei, né? Foi compra... Sexta, né? 28. Esse dia aqui, ó, pessoal. Deu... Até botei no Instagram lá que eu tenho. Deu compra em todo o setor. Foi compra. Osiminas foi compra nesse dia. Tudo foi compra. Tudo chegando no alvo. Tudo encerrou o movimento. E não vai dar mais oportunidade agora. Vai demorar uma semana, duas, pra dar alguma oportunidade. Já era. Quase todos os ativos aí. Passou. Tá? Foi compra de pivô com stop aqui de 16... 20% hoje pagou o risco. Todo setor. Já vou ver ali, ó. GBR também. Gual também. Osiminas. Vale. Todo mesmo. Tudo no mesmo dia, né? Porque é sistêmico. Sistêmico. Gual 4. CSNA 3 também. Foi compra aqui, né? Tá? Então já vou deixar comentado. Todo setor foi tudo igual. Fábio, via varejo hoje. Não tem correção, Fábio. Como eu já falei, tá, pessoal? Bom, isso aí não é correção. É um candle, o vendedor. Tá? Ele pode ficar lateral aí. Correção. Tem que fazer movimento corretivo, né? O que é movimento corretivo? Fazer um pullback, algum suporte. Na média. Alguma região de fibro. Isso não é correção. Já deu o que tinha que dar, né? 48% que eu falei aqui várias vezes, né? Começar a fazer isso. Vou comprar só fundo lateral aí, pelo jeito. É o que tá dando certo de novo. Ano passado foi bem parecido. Memória curta que eu tenho é essa. De novo, eu compro a lateral. De novo, sentar em cima do trade. De novo, 40% e não dá outra chance, né? Pelo menos pra mim aí que espero a abertura do outro dia pra entrar. E aí não tem o que fazer, tá? Esse ativo só se corrigir, se por acaso. Tem que cair aqui uns 3, 4 dias. Deixar um sinal de fundo aqui pra tentar pensar numa compra. Eu acho difícil isso acontecer. Pelo que eu vejo do mercado, porque ele vem me mostrando há tempos. Esse é um ativo que não faz isso aí. Olha o ano passado, ele não faz isso aí. Acertar um fundo. E simplesmente não corrija. Sobe reto. Lateralização. Aqui um pivô até o sobe reto e fim. Aí vira a tendência. Cai reto. Sobe reto. Lateraliza. Acertar a lateralização. Sobe reto. Só ver o movimento passado ativo, né? Ó. Quando ele sobe, ele não volta. Isso eu acho difícil ele fazer uma volta. Se fizer, tem compra. Se não, já era. Lúcia, Bepac, Beto, já comentei. Daniel, boa tarde. Vi a vareja, já falei. Otávio, parece. Não entendi. E RBR, Carlos. RBR só que acertou fundo, né? O que é acertar fundo? É comprar suporte. Quem comprou essa região, administrar. Está subindo a conta gotas, né? Stop mínima histórica do ativo, quem está comprando. Fabiano e VBB, eu já comentei. Vival, já falei. Azul, já comentei. E Peredes, esse é PR4, já comentei. Tem mais nada. Já era. Grandene, não tem mais nada também. Esse aqui eu comentei para vocês, né? Aqui eu lembro. Aqui, ó. Possibilidade de comprar aqui para virar tendência. Quem fez, parabéns. Hoje é dinheiro no bolso. Agora não tem compra. Um descado. Tá? Foi compra aqui. Isso aqui eu tenho certeza. Quem botava nesse vídeo, eu lembro que estava na minha lista de compra. Carlos Prio não tem mais nada. Dinheiro no bolso, já era. Foi compra aqui. Comentei vocês, quem fez. 30% de alta, dinheiro no bolso. Administrar, stop. Se corrigir, tem compra. Se não, já era. Bepan, já comentei. Bid é outra que não vai dar oportunidade. Agora. Mais uma que é acertar fundo. E essa aqui deu uma compra aqui. Possibilidade. Eu não consegui entrar porque, adivinha, abri em gap no outro dia. Todos os alvos no curto prazo. Se esse ativo, por algum acaso, corrigir, tem compra. Aí não tem mais compra. Quem acertou fundo, já subiu 40%. Não tem compra. Quem comprou aqui nesse fechamento foi dinheiro no bolso. Hoje também, 20% de alta. Tiago pergunta, será que passa de 93 mil pontos? Vamos ver. Vai depender, eu acho, do mercado lá fora. Se lá fora andar e aqui a gente não tiver nenhum fato político pra atrapalhar, eu acho que vai. Agora, se lá fora não andar, eu acho que aqui não vai. Tudo depende lá de fora, tá? Tudo depende do mercado lá de fora. O mercado aí não está muito afim de olhar a economia, né? Está simplesmente devolvendo o movimento aí. Até o presente momento. O mercado sempre exagera nas quedas e nas subidas, tá, pessoal? Essa é a verdade. Então, eu acho isso. Se lá fora andar e a gente não tiver um evento interno pra atrapalhar, vai junto. E se lá fora não andar, eu acho que aqui não vai. Tem que olhar o mercado lá fora. Simples assim. Olá, ao vivo, Petro, Klabin. Não tem nada, né? Lateral, sem tendência. Quem quiser comprar essa região, stop na região de 18, 70. Itaúda eu compro hoje. Eu fiquei de fora porque abri em gap. Mais uma. Abri em gap, eu já tiro da minha lista porque... E... E é isso. Está fazendo um pivô de alta. Seria compra hoje. Uma pullback, compra ontem, né? Hoje, desculpa. E agora uma compra de pivô cara. Compra a superação da máxima de hoje, stop no meio de ontem, 10% de stop. Vou comentar todos os bancos. BBAS foi comprar ontem. Aí é difícil comprar, não faria nada. Pra mim era Itaú hoje. E ontem era Sambi. Sambi eu lembro que eu comentei você sexta, tá? Eu não quis fazer. Mas foi compra ontem de Sambi. E amanhã é dinheiro no bolso de Sambi. Está chegando no alvo, hein? Pullback no suporte. Bandeirinha. Isso que eu comentei você sexta, né? E pra mim era Itaú hoje, a entrada. Mas abri em gap eu fiquei de fora. Não quis chamar na abertura em gap. Itaú usa a mesma coisa, os bancos todos iguais, né? Aí a FNC fazendo pivô de alta. Se confirmar esse pivô, o índice pode ser que suba reto. Não tem barreira, né? Vai tudo dependendo dos bancos aí, tá, pessoal? Se os bancos seguir confirmarem, se os padrões seguirem subindo reto, o índice, não duvidem. E pra nós cem mil pontos, tá? Vai depender dos bancos. Gta. Outra lateral, outro compra aí lateral, eu espero um pivô. Se quiser comprar aí não tá errado. Stop quem tá comprado. 3, 2, 15. Petro já falei, Azul já falei. Gutveg já falei, IRVR já falei. E essa Lice Agrícola, ó. Esse aqui é um exemplo aí, né? Que eu venho pegando. Esse ativo deu uma compra técnica perfeita aqui. Eu comentei vocês, né? E mais uma vez falha a compra técnica, né? Pullback no suporte. E falhou aí. Não foi. Lateral. Tem que tomar cuidado aí que tá armando o possível ombro do cabeçalho pra devolver. Se for ombro do cabeçalho, tá? Quem tá comprado aí, 24, 5, 4. Tem que tomar cuidado aí. Seleci, eu já falei. Pede chat 11, Julio. Lateral. Essa aí tá muito fraca, né? É acertar essa região de fundo, quem quiser. Acertar fundo. Stop 13, 04. Clabinho, já comentei. O IBR já falei. O IBR já era, né? A compra já era. Esse aqui eu lembro que comentei sexta, ó. Foi compra no máximo ali, estourando. Quem antecipou, parabéns. Vamos ver a 4. Já era, já era. Hoje abriu em gap, não deu nem pra entrar. Não tá dando pra entrar nos ativos, ó. Tem que comprar um dia antes. Quem espera romper máxima tá lascando. Eu sei porque eu faço esse tipo de call aí, né? Que é rompendo o máximo de anterior e eu simplesmente não tô conseguindo entrar em nada aí no outro dia. Vai ficar difícil. Mills. Vamos ver. Mills. Nada, né? Não faria nada. Mais uma que fui comprar só dia 15. Todos os alvos de uma vez só. Eu não faria nada. Se fizer uma correção aqui, dá pra tentar acertar um fundo. Eu não faria nada agora. Fala, Davi. JHSF é outra que subiu reto, né? Não vai dar mais chance. Já era. Só deu um trade técnico pra mim que foi acertar fundo. Quem acertou fundo. Depois sobe reto. O que eu vou dizer? Eu não faria, tá? Um pivô de alta é, mas tá muito esticado. Olha quantos dias subindo aqui, pessoal. Tudo isso aqui é subida pra mim. Não tem nada aqui de candle vendedor caindo, né? É subida. Por que tá subindo tudo assim? Porque tá indo pra semanal. Terceira semana de alta. Então, assim. É esperar daqui a duas semanas pensar em compra. E olha lá, eu acho. E vai ter que marcar um topo no semanal pra corrigir o semanal, pra comprar no diário. Tá tudo também dando compra de mensal. Esse ativo foi compra de mensal semana... Mês passado, na verdade, acionou, né? Stop de 44%. Semanal foi compra semana, mas era compra de mensal, na verdade, né? Stop de mensal. E agora esses ativos só se corrigir. Se não corrigir ia ficar olhando pra tela. Se ficar subindo sem parar aí... Só se fizer pullback. Agora não tem compra. Comprar boa, só que acertou fundo aí. Na minha opinião. Melhor brasileiro com alguém, eu já falei. Chat 4 não dá pra operar, já comentei. Clabin 4 não dá pra operar, já comentei a 11. JHSF comentado. Azul aí pro Eron, já falei, né? Não tem mais nada. Foi comprar ontem, antecipar. Canal. Via Varejo, já falei. Já deu todos os alvos. Tasa não tem liquidez pra operar, né? Não faria nada. Ativo não tem liquidez. Itaúsa foi comprar hoje, na abertura. Assim como Itaú. Agora quem quiser comprar aí, ok. Só que o stop tem que estar aí... Comprar rompendo a máxima de hoje. Stop tem que estar aí, 875. MXRF11. Não tem compra. Foi compra lateral aqui, ó. Eu já comentei, né? O Zé Fio tem uma dificuldade de entrar... De pensar em compra ou vento. Porque esses ativos não corrigem. É tudo lateral. Aí você tem uma liquidez baixa ainda, né? Muito baixa. Basicamente é operar suporte e rompimento. Não é muito trade que eu busco, mas já passou. Se ela não vai dar mais nada também. Só se corrigir, não vai dar nenhuma oportunidade. Esse ativo eu comentei pra vocês aqui. Porque eu ia comprar ele. Comprar rompimento dessa barra e adivinha. Mais uma vez, abertura em gap no outro dia. Aí eu fiquei de fora de novo. Todos os alvos. Não dá oportunidade nenhuma de entrada a mais. Sobe sem parar, porque é sistêmico o mercado todo. Subiu 20%. Esse ativo só se corrigir. E não vai acontecer essa semana, né? Por que não vai acontecer essa semana? Porque amanhã é quarta. Quinta. Sexta. Pra fazer uma correção, né? Uma correção decente, né? Então acredito aí que vários ativos já... Essa semana não vão dar nada. Só nas próximas. Uma que outra aí se salva. Que tá pra entrar ainda. Que tem o stop ok. Energias Brasil é o outro lateral. Quem acertou o fundo. Eu não faria nada. Quem tá comprado aí... Stop 16.62. Tecamente... Tá longe de média. Eu não faria, tá? Vamos ver. Viva 3. Lateral. Essa sim, ó. Dá pra tentar arriscar o quê? Compra de um gift, que a gente chama. Comprasperação da máxima de hoje. Dá pra arriscar uma compra com o stop 18.26. Qual 3? Ó, essa é a outra. Sobe reto. Lateraliza. Difícil a entrada aí no diário. Se fizer um pullbackzinho aqui tem compra. Não faria nada, hein? Tá? Quem tá comprado quer forcar stop 22.91. PBS não tem mais nada. Já era. Só quem comprou ontem. Essa aqui eu tinha compra aqui, tá? Essa aqui eu tava namorando. Pra acertar um pivô lateral. Abrindo gap eu fiquei de fora de novo. Não tá dando, tá? Tem que entrar um dia antes. Senão fica de fora. O que tá andando tá ficando de fora. Aí quem quis comprar um pullbackzinho na média foi ontem. Agora fica difícil. Mesma coisa azul. Maior dos ativos é isso, ó. Pra mim foi... Antecipei ontem, né? Pra mim, pelo menos. Que é difícil chamar pros clientes comprar na abertura aí o ativo. Pra Fleury a outra não vai dar mais nada. Já era também. Pra mim não tem mais nada. Esse ativo eu comentei na sala lá quem quis comprar aqui. Aí não tem mais compra. Todos os alvos. Muito caro. Muito caro. Não faço nada. Pode ficar subindo reto? Pode. Vai subir sem eu dar um call, hein? Vou comprar aqui que eu lembro que eu falei na sala esse dia. Rompimento. É. Quem compra pullback na média, deu uma compra aqui. Eu não faço. Deu certo porque tá sistêmico, né? Tô foda. Roberto Prio já foi. Já deu alvo. Já era. Peman 3 já foi também. Deu comprar hoje quem quis. Agora não tem mais compra, né? Compra foi R$10,95. Eu enforcaria stop pra cá. R$10,19. Agora passou. Agora não tem compra. Essa aí dá pra comprar hoje. Fala Matiza. IRB já falei. Cogrenia já deu todos os alvos. Boa tarde Caio. Azul já comentei. Taúz já comentei. Pose também. Ambev. Deu comprar hoje. Quem quis acertar pullback. Enforcar o stop aí no R$12,20. Deu compra rompendo a máxima de ontem. Tentar acertar o pullback. R$12,80 foi a compra. JHSF eu comentei. Valdete. Boa tarde. JBCS3. Assim, dá pra tentar uma compra nela pro rompimento aqui. R$22,36 dá pra tentar. Então o stop que tá comprado, R$20. Dá pra tentar o rompimento. CSAN não vejo mais nada nela também. Tudo é lateral, ó. Tudo é rompimento lateral. Foi compronto de rompimento. Quem quiser comprar atrasado, R$70,11. O stop R$6,383. VEG eu já comentei. Alex Even. É um pivô de alta. Compras para ação da máxima de hoje. O stop R$6,84. IBM GB4 não tem nada, né? Nada. Não faria nada nela. Só que acertou alguma compra lateral aqui. Aqui eu achava caro porque logo tem resistência. Mas como eu falei antes, vários ativos estão ignorando essa resistência que tem aqui, né? Não faria nada, hein? Já foi. Marcos, Cognito já falei. Já deu todos os alvos. Já era pra mim. Mais nada. Não tem compra aí pra mim. Com absoluta certeza. Foi acertar fundo ou aqui, tá? Conforme eu falei antes. Eu fui violinado. Porque o meu stop tava aqui. Eu tive a ter botado na mínima do ano. Ou aqui embaixo. E aí deu uma entrada lateral aqui. E hoje foi dinheiro no bolso. Agora não tem mais compra. Cristiano, a minha RV foi compra hoje, né? Comentei pra vocês aqui. Alguns dias atrás. Se fizesse pullback aqui era compra. Ontem deixou sinal de compra. Foi compra hoje, hein? Stop aqui embaixo quem tá comprado, tá? Valeu, hein? Enferdice operou nos 60. É, mas aí tem que ter... Aqui é assim, né? Quem opera grande não opera 60, né? É perfil, né? 60 minutos o stop é muito grande, né? Muito grande. Não tem condições. No dólar, o stop de 5 minutos tá 20 pontos. Que é muita coisa. No mínimo 10 pontos, né? O índice até não tá tão caro os stops, né? Não estão tão caros. Ó, o índice lá pegando meu alvo no 500. É... Assim, eu não vi... Ó, eu não vi compra de 60 hoje. Eu não sei qual foi tua operação. Porque não tem correção. Aí não dá pra comprar, né? Na minha opinião. Não tem. Eu não vi compra de 60. Compra de 60 máximo aqui, ó. Mas é stop gigante. Tem que comprar pelo diário. Fazer swing trade, né? Não day trade. E... Ó, 60. Dei uma compra de média aqui. Quem fez, ó. Falhou. Aqui uma compra de fundo que eu não comentei lá na sala. E ontem quem fez swing trade, ó. Comprar pivô no 60. Fazer swing trade. Mas hoje eu não vi nada de 60, hein? Sem correção. Aí subindo assim. Tomar cuidado aí, né? Basta uma notícia pra derrubar o mercado. Então... Tomar cuidado. Kevin, opções. Não comenta opções aqui. Apenas as ações aí. Aí a opção tua de montar uma trava ou comprar seco. Pastor, BTW é lateralização. É acertar fundo. Tentar acertar um fundo aqui. Quem quiser BTW. É lateral. E é isso, galera. Já tô quase uma hora, hein? Foi bem. Já comentei. Cognito também. Magazine Luiza, se deixar o sinal de fundo amanhã dá pra tentar. Matheus, Tim. Lateral, não faria nada. Olha o enrosco desse ativo, né? Tem um monte de coisa melhor. Qual? Acho que eu já comentei. Já. Richard, vara. Vara 3. Não tem nem... Não tem esse ativo no meu aplicativo. Mil já comentei. Botó também. Tony, STBP3. Essa é a outra, ó. Infelizmente já era, hein? Não tem compra pra mim aí. Compra quem acertou o fundo dos candles feios. Um pivô lateral. Mais um pivô lateral, né? Dentro dessa lateralização. Tá subindo sem parar. Eu vou esperar que se fizer um pullback aqui dá pra... Eu penso em compra aí. Eu não faço, tá? Alex, movida. Vamos ver. Mais um ativo lateral, ó. Mais um ativo que foi comprar fundo lá. Não corrige. O que que eu vou dizer? Caro, né? Quem tá comprado, stop pra cá, tá? 10, 4, 5. Quem quiser comprar aí, ok. Mas tá ciente que tá caro. Thiago, mas frigue lateral. Quem tá comprado movimento lateral, stop 12, 0, 5. Vamos ver se alguém tem alguma... Pede alguma coisa diferente. Valdomiro, Embraer. Já deu o alvo curto prazo, né? Quem comprou foi acertar fundo. Já deu o alvo aí. Não tem mais compra, tá? Máximo aqui. Quem acertou esse pivô. Levou um calor dois dias aí. E o alvo já bateu o primeiro alvo, 8,30. Aí a compra aí tá absurdamente cara, né? Stop de 20%. Próximo alvo é só resistências, né? Eu não tenho alvo de projeção. Pegou o primeiro alvo, essa região de 8,40, 8,50. Próximo alvo. Depois a região aqui de... 9,20. E aí se for subir reto, 10 reais o próximo alvo, tá? Eu vou esperar o mercado dar uma correção. Se corrigir, né? Se corrigir. Ah, o stop aí eu botaria pra cá, tá? 6,77. Eu ia dar em uma enforcada. Tiago, boa tarde. Pro Farma não tem mais nada a se fazer. Eu não falei... Ah, foi acertar fundo? E compra hoje quem quis, hein? E tá comprado. É tentar, não tá errado até tentar, tá? Comprar as pressões da máxima de hoje. Stop 4, 4, 5. Bepan, já falei. Temi meu a 13 é um mico. Micasso. Lateral sem tendência. Pose eu já falei. Tecnismo também. Cognino eu já comentei. Mas os mesmos ativos a galera pede. Igual 4 já passou. Já tá em região de alvo, né? Esse ativo eu comentei aqui. No meu Instagram também. Foi comprar de pivô. Tá andando ali, né? Ah, esqueci de comentar, né? Quem quiser me seguir no Instagram lá, pessoal. Tô produzindo conteúdo aí de análise técnica e também... Sobre mercado, né? Tem pouca coisa ainda, mas aos poucos eu vou acrescentando material lá. Tá igual, já passou a compra, né? Foi 6 e 8. Tá indo. Beve já falei. Marcoport já falei. O Zin já foi. Já deu alvo praticamente. Não tem mais compra. Portobello não tem compra nenhuma. Se corrigir tem compra. Se não, paciência. Vamos lá. Sula11, o José pede um ativo diferente. Também, né? Foi comprar ontem. Quem comprou média, hein? Sobe reto do fundo. Quem quis comprar média aqui, uma micro bandeira. Pra mim tá em cima de alvo aí, né? Tá em cima de alvo. Tem um outro... Qual teve, eu achei. Mais setor de construção que fez pivô hoje daria pra entrar, né? Setor ligado à construção. Tem alguns ativos que estão interessantes por a pivô. Acho que é o ativo que tá atrasado, né? Setor. BF comentei. O índice já comentei. E é isso, né, galera? Vamos ver aqui. Alguém pede alguma coisa diferente. Bruno. A LR já foi, né? Se fizer um pullback, tem compra. Foi compra de pivô quem quis aqui, ó, tá? Se fizer um pullback, tem compra. Não faria nada aí. O stop, quem tá comprado, acertou o fundo. 880. 880. B3C3, essa aí não tem. Quem compra a média, deu compra hoje. Quem opera a média. Stop e mínima de sexta. Mas não é um sinal claro de compra. BRModos, acho que eu já comentei. Quem quiser comprar lateralização e esperar o pivô, válido. Não vai dar nada, né? Olha quantos dias subindo. Mais um ativo. Foi acertar lá dia 15. Se fizer um pullback, tem compra agora. Já deu todos os alvos quem acertou fundo. E Vulca Brás, tava na minha lista pra compra hoje. E abri o ingap. Eu fiquei de fora. Mesmo, é um ativo bem parecido com os bancos. Pullback nesse portzinho, teria compra hoje. Mas abri o ingap, eu fiquei de fora. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui minhas listas. Eu tinha... Eu tinha... Ó, Alpa 4 deu compra hoje pra acertar fundo. Quem quis tentar. BRPR 3 também pivô. MRV foi compra hoje. Múltiplos. Quem quis tentar acertar pullback, deu compra hoje. Raio 3, ficar de olho rompendo a máxima de hoje, tem que comprar amanhã. Tupi deu compra hoje de rompimento. CVC, que eu fiquei de fora, foi comprar ontem. Smiles foi comprar ontem. Vulca Brás. Ficar de olho amanhã em Vulca Brás, né? Se fizer um pullbackzinho no intraday aqui, dá pra pensar numa compra. Edu, que era comprar rompimento. Muito caro. Agora pivô gigante, tudo caro, né? Pivô de 20%. Se é um ativo também ficar de olho no intraday, se fizer um pullback, né? Deixa eu ver o que mais na minha lista aqui. Bev tinha compra hoje. Bepac, já era. BRMOS, que eu já comentei, já comentei. Põe em sua bring gap, não esperar um pullback agora. Beto ficar de olho no suporte aí, pessoal. Vamos ver. Direcional, muito caro agora. Esperar um pullback. Se acontecer. Vamos ver aqui mais. Rap Vida ficar de olho aí, galera, no seu rompimento. O Camerica deu compra ontem. NRV hoje. Deixa eu ver aqui mais. A Romy hoje deu compra, quem quis tentar também. Ser educacional. Ó, puxar um leilão. Isso aqui tá bonitinho, hein? Ah, puxar um leilão, ó. Sabia. Ser educacional dá pra pensar em compra amanhã, pessoal. Não tá cara. Stop mínimo é de ontem, né? Isso. Rompendo a máxima de hoje é compra. Tem algumas coisas aí, mas... O que eu falei é a bring gap, eu acho caro agora. É isso. Tem que pesquisar. Tem que passar a lista de vocês e olhar, né? Não adianta comprar depois subir o 10, 15 dias seguidos, né, pessoal? Tá? A maioria das coisas aí que tá pra entrar. Pra encerrar, o Smiles já foi, tá? Compra aqui, eu tava na minha lista pra pensar em comprar hoje. Só que a bring gap eu fiquei de forte. Deixa eu ver se chegou a voltar no ponto de entrada. É. Quem comprou hoje foi na abertura, tá? Stop mínima de ontem. Próximo alvo, região de 16,30. Tá certo? E o Prio já foi, né, pessoal? Eu já comentei há muito tempo atrás aí. Também no meu Instagram eu comentei. Um trade técnico perfeito. Quem quis fazer. Na época eu preferi ir de GPA3, né? Quando eu compro aqui, lá no dia 18 ou no dia depois, né? No dia 19 do 5 foi a compra. E aí agora, só se corrigir, se não corrigir. Adiós. Pegando o alvo, é. R$34,00 é o alvo. E se for fechar gap, R$35,50. Agora não dá mais pra comprar. Depois que subiu 32% do ponto de compra aí. Técnico ideal. Só se corrigir, tem que corrigir no mínimo os 15% aí, né? Tá? Então é isso, galera. Tem algumas coisinhas pra comprar ainda aí. Mas uma boa parte dos ativos precisam corrigir pra dar compra agora, tá? No curto prazo. Então encerrando por aqui essa transmissão. Forte abraço a todos e até amanhã.